Eu tenho uma pergunta pra você, onde você costuma levar o seu PET? Atenção, atenção, porque tem clínica veterinária aplicando medicamentos vencidos, é, e foram autuadas. Mariana Távora já aparece na tela conosco, trazendo mais informações dessa operação. Bom dia, boa tarde pra você, Mariana. Bom dia, Luciano. Um excelente dia pra todos. Pois é, olha a preocupação disso, né? Você leva o seu animalzinho pra ser atendido, então, numa clínica veterinária, já está passando por dificuldade aquele animal, acaba, então, sendo suscetível a essas situações que, claro, prejudicam a saúde do animal. A gente, na realidade, uma ação conjunta, né? Através, depois de uma denúncia anônima, reunindo vigilância sanitária, PROCON, delegacia do consumidor, acabou, então, na interdição parcial de centros cirúrgicos em clínicas veterinárias de Goiânia e também de Aparecida. Eu vou falar agora com o Pedro Guilherme de Moraes, ele é diretor da vigilância sanitária aqui de Goiânia. Quais foram, diretor, as irregularidades encontradas nessa clínica veterinária aqui de Goiânia? Bom dia. Bom dia, tudo bem? No dia 17, a equipe de fiscalização da vigilância foi ao local, respondendo a denúncia, né? Encontrou irregularidades na parte do centro cirúrgico, né? Tinha algumas questões de sterilização lá que não estavam sendo feitas de forma segura e, por meio disso, a gente resolveu interditar parcialmente até que seja resolvida essa questão. Até hoje, não tivemos resposta. A empresa não procurou, a clínica não procurou para regularizar e continua interditado no centro cirúrgico. Pois é isso, uma situação de insegurança como essa, né? Causa prejuízos tanto para os clientes quanto para esses animais. Isso traz um risco para a saúde, né? Isso. Por isso, de forma preventiva, né? Foi constatada essa irregularidade nessa realização e preferimos fechar, né? Até a irregularidade total dessa parte do centro cirúrgico. Pois é, como o diretor disse, essa clínica veterinária ainda não se posicionou, ainda não deu uma resposta a respeito do que vai ser feito também, né? O delegado, o doutor Webert, aqui da DECOM, também acompanha essa operação que aconteceu em vigilância sanitária. Quais podem ter sido, então, as irregularidades no âmbito da Delegacia do Consumidor que eles poderiam estar cometendo? Delegado, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É uma força tarefa, checando uma denúncia anônima, para a presença de vários órgãos, cada um na sua atribuição. DECOM, Polícia Civil Através da DECOM, PROCON Goiás, Vigilância Sanitária do município de Goiânia, Vigilância de Aparecida de Goiânia, que tinha uma clínica lá em Aparecida também, e o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Esses trabalhos em conjunto, de acordo com cada atribuição, ao final dos relatórios emitidos pelas autoridades sanitárias, a Polícia Civil tem elementos para, caso venha verificar a constatação dessas irregularidades, punir essas pessoas pela prática, dos proprietários dessas clínicas, pela prática de crime contra as relações de consumo. E aí, isso é algo muito perigoso, porque isso prejudica a saúde desses animais, seres vivos, que levam, os seus donos levam esses animais lá, num momento de fragilidade da saúde deles. Exatamente. O risco é iminente, em razão de utensílios reutilizados, que deveriam ser descartados, tanto é que a clínica cirúrgica foi interditada parcialmente em um local, interditada em outro, dentre outras irregularidades constatadas, que ferem ali a relação de consumo, porque quando o proprietário do animal deixa ele numa clínica, é para que ele volte melhor, e não para que corra riscos. E se a legislação sanitária não está sendo obedecida, consequentemente, a legislação consumerista também não. Daí a necessidade que esses órgãos venham atuar cada vez mais em conjunto, é a primeira ação de várias que nós teremos pela frente. E o que pode acontecer, então, com o proprietário dessas clínicas? Ele responderá por crime contra as relações de consumo, cujo a pena é de 1 a 5 anos de detenção. Delegado, obrigada pela participação. Também agradecemos ao diretor de vigilância sanitária aqui de Goiânia. Ficou alerta também. E é claro, esse pessoal tem um prazo para se posicionar. A gente, inclusive, está aberto para a resposta do outro lado, para saber o que foi que aconteceu. E o espaço está aberto. Voltamos com vocês. É esse o nosso jornalismo, preocupado em ouvir sempre as duas partes. Muito obrigada aos entrevistados, a você também, Mariana. Daqui a pouco você retorna com outras informações.